Do sertão da Caatinga para Caatinga do Maracanãô, saíram de uma vida de miséria no interior para passar fome aqui na cidade grande. Eles que até pouco tempo atrás não tinham nada e hoje não tem coisa nenhuma. Vieram atrás de um sonho, comprar uma fazenda e tá cagado. Como tudo deu errado, voltaram a fazer esse lereado. Dois caba macho, dois caba escroto. Juntando os dois, não dá um limpador de fossa e esgoto. Eles voltaram. Com vocês, lamentavelmente, temos a desonra de apresentar João Chicó e Sérgio Grilo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL